Senhor, tem uma fila. Eu vim fazer uma reclamação. Eu pedi isso com picles extra. E eu só contei 14. Nobre esponja, tem um pedido errado. Belas pagoas de Poseidon. Bom dia, seu sirigueijo. Não é um bom dia. Primeiro chega vários dias atrasado e agora destrói minha cozinha. Parece que é... Hora do... Senão... É melhor chegar no trabalho no horário. Senão... Vou ter que abrir e fechar o restaurante uma hora depois. Não! Consegui! Patrícia, você consertou! Mais ou menos. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí